Oiê, tudo bem com vocês? Gente, eu vim mostrar hoje. São duas peças aqui disponíveis à pronta entrega e cinco peças estão vendidas, tá? Faz parte aí de uma encomenda que eu tô fazendo. Ainda não está concluído, porque a minha cliente ficou pra decidir aí a última cor, que ela ia escolher pro kit aí de seis peças, tá? Então, eu fiz a foto, mandei pra ela, pra ela tá escolhendo, tá? Então, deixa eu mostrar aqui um a um pra vocês. Olha esse aqui, gente, ele tá pronta entrega. Eu usei nele o barbante número seis, gente. Olha, aliás, todos aqui foram feitos com barbante número seis, tá? A agulha 3.50, que eu uso pra tá fazendo. E a medida dele, gente, é 40 centímetros de diâmetro, tá? Aqui, olha, de uma ponta até na outra, eles têm 40 centímetros, tá bom? Então, gente, olha esse aqui, é o azul bebê, tá? Eu usei nele a cor azul bebê. Fiz também o porta-copo, olha, para o kit, tá? O porta-copo, porta-taça, né? E, gente, eu achei muito lindo, olha essa cor, pra quem gosta aí de uma peça, assim, gente, de uma cor mais delicadinha, né? Então, tá aí essa linda opção, né? O azul bebê. Eu vou tirando aqui, pra mim tá mostrando aqui os próximos pra vocês, tá? Esse é o laranja, gente, olha, mas deixa eu colocar ele perto do outro laranja, olha só a diferença de cor, tá? Esse aqui é o laranja normal e esse daqui é o laranja neon, tá? É, então, esse laranja aqui, gente, é o laranja mais claro, tá? O laranja normal, como eu disse pra vocês. Fiz também aqui o porta-copos, tá? Pra cliente tá usando. Tô montando os kits ainda, na verdade, tá? Vou ir colocando aqui, pra mim, mostrando os outros, é um a um, pra vocês verem, tá? Esse aqui, gente, já faz parte da incumenda. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha a diferença de cor, tá vendo? Esse é o azul normal, é o azul bebê e esse aqui é o azul piscina, tá? Ele é uma cor, assim, bem mais forte, mas eu amei, gente, esse azul piscina eu achei muito lindo. Então, fiz também o porta-copos pra tá usando junto. A minha cliente deu preferência pra kit assim, olha, bem colorido, tá? Pra ela tá usando na mesa dela. Então, fica aí também, gente, uma dica aí pra vocês, tá? Se vocês fizerem kit colorido, vão ter vendo aí, com certeza, tá? Esse, gente, é o pink. Eu usei aqui o barbante pink. Fiz também um porta-copos também pro kit, tá? Eu achei muito lindo essa cor. O vermelho, gente, olha, tá parecendo o laranja, né? Mas ele é bem vermelhinho, tá? Eu amo essa cor, gente. Pra mim, não tem cor mais bonita. Eu amo vermelho, eu amo, amo mesmo. Olha, gente, fiz também aqui o porta-copos pra acompanhar aqui o kit. Esse azul, gente, é muito lindo esse azul, olha. Esse é o azul royal, tá? Fiz também, olha, o porta-copos também, pra minha cliente tá usando junto. E por último, eu fiz aqui o laranja neon, tá? Fiz também o porta-copos, que a minha cliente pediu. E também, gente, olha, uma cor muito linda, tá? Ela gosta de cores mais fortes, então, ela escolheu essas cores. E a sexta peça que eu falei pra vocês que tá faltando aí, ela escolheu o verde-limão, né, gente? Que eu acho que, olha, com todas essas cores aqui, né, realmente fez falta um verde aqui, né, gente? E ela escolheu o verde-limão. Então, gente, quando eu fizer essa sexta peça, eu venho mostrar pra vocês novamente, tá? Porque eu acho aí que vocês vão amar ver o kit, né, gente? Deixa aí nos comentários aí, gente, pra mim, qual foi a cor que você mais gostou, tá bom? Eu vou tá deixando aí o link da videoaula desse modelo, tá? E também no porta-copo, na descrição desse vídeo pra vocês, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, eu vou tá mostrando aí uns tapetes que eu fiz. Aliás, eu fiz não, gente. Minhas filhas, tá? Minhas duas filhas aí que tão fazendo o crochê que fizeram. E eu tô ali com algumas peças aqui. E elas tão fazendo mais, né, aproveitando aí a quarentena, né? Que tão... E tão fazendo algumas peças aí. E eu venho mostrar pra vocês no próximo vídeo, combinado? São vários modelinhos lindos que eu acho que vocês vão amar, tá bom? Então, tá bom, gente. Por hoje é só isso, tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aí seu like e também ir no comentário pra mim a cor que você mais gostou, tá bom? Então, tá bom, gente. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.